Seja muito bem-vindo, você que está aí passando no canal JQZ Oficial, meu nome é Maria Renê, eu sou líder de jovens aqui em Goiânia, Goiás, e eu tô aqui pra trazer um recadinho muito especial da parte de Deus pra você, um recadinho não, um recado mesmo do coração de Deus pra você, eu sei que você não passou aqui neste vídeo por um acaso, não, com certeza não, Deus tem algo especial pra falar ao teu coração e sabe sobre o que é? Recomeço. Maria Renê, como assim recomeço? É, tem muita gente que precisa recomeçar alguma coisa na vida, talvez você parou de fazer algo que Deus tinha falado até mesmo pra você fazer, mas você parou de fazer e você desistiu daquilo, mas hoje Deus quer trazer ao teu coração exatamente isso, é tempo de recomeçar, é tempo de avançar, é tempo de prosseguir, e olha só, a Bíblia diz, a Bíblia nos fala, na verdade, a respeito de um homem que eu admiro muito, gosto muito de aprender sobre ele, Pedro, olha só, Mateus capítulo 26, versículo 31, diz assim, Isso era Jesus orientando seus discípulos, né? Agora, presta atenção, versículo 33, Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante três vezes, você, Pedro, vai me negar, e disse-lhe Pedro, olha só a resposta de Pedro, Olha só a situação que Pedro estava, Jesus estava dando as orientações aos discípulos, e ele estava sendo muito claro com aquilo que iria acontecer, e Pedro falou, mestre, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, se preciso for, eu vou morrer, mas eu não vou te deixar, em outras palavras, né? Mas, pra quem conhece a história, você já deve ter ouvido falar, não foi exatamente isso que aconteceu, depois que Jesus dá essas orientações, ali ele pega exatamente Pedro, Tiago e João, leva ele pro Getsemane, lá eles passam um tempo em oração, os discípulos ficaram dormindo, Jesus estava orando, mas Jesus, ele estava naquele momento de agonia, porque ele sabia aquilo que estava prestes a acontecer, ele sabia do sofrimento, da dor, de tudo aquilo que viria, e naquele momento ele estava orando e buscando aquilo que vinha do pai, a confirmação, na verdade a confirmação não, porque ele já sabia, mas ele estava procurando esse consolo da parte do pai, e olha só, depois disso, a Bíblia diz que Jesus, ele é preso, Jesus, tudo aquilo que Jesus tinha pregado, tinha avisado, tinha falado, realmente aconteceu, e no momento que ele foi preso, olha só o que aconteceu, quando houve todo aquele alvoroço, para prender a Jesus, olha só, ainda em Mateus capítulo 26, no versículo 54, diz assim, Então disse Jesus à multidão, saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender, todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes, versículo 56, mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas, e olha só, eu quero que você preste atenção nesse versículo, nesse finalzinho desse versículo, né, então todos os discípulos deixando-o fugiram, todos estavam ali naquele momento, onde Jesus estava sendo preso, para logo a gente sabe que tudo aquilo que ele passou, dele ser açoitado, dele ser maltratado, exatamente para que hoje eu e você estejamos aqui, mas o foco aqui é exatamente o que Pedro tinha falado, vocês lembram que eu li agora em pouco, Pedro falou, Mestre, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, mesmo que eu precise morrer, eu não vou te deixar, mas você prestou atenção no que aconteceu aqui, a Bíblia diz que todos, incluindo Pedro, todos os discípulos deixaram Jesus naquele momento, e não foi somente isso, aquilo que Jesus tinha falado, que Pedro iria negar, que Pedro iria negar a Jesus, né, realmente aconteceu, no versículo, no finalzinho, olha só, algo que mexe muito comigo, ainda em Mateus capítulo 26, no versículo 69, na verdade um pouquinho mais adiante, quando Pedro, ele já nega Jesus por três vezes, e no finalzinho diz assim, depois de que Pedro negou Jesus três vezes, olha só o que aconteceu, versículo 75, e lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe disseram, antes que o galo cante três vezes negarás, e saindo dali chorou amargamente, cara, Pedro tinha falado, Mestre, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, mesmo que eu precise morrer, eu estarei com o Senhor, eu estou parafraseando aqui, né, mas foi exatamente isso que Pedro quis falar para o Senhor, e que ele falou, na verdade, né, mas a Bíblia diz que Pedro deixou Jesus quando ele foi preso, e ainda negou Jesus por três vezes, quando as pessoas falaram, Ei, você é um daqueles que andava com Jesus, ele falou, não, eu não sou eu, não tenho nada a ver com isso, enfim, Pedro negou três vezes a Jesus, e depois que ele negou, ele se lembrou que Jesus já tinha divertido, que Jesus já tinha falado que ele iria negá-lo, cara, mas o que me chama mais atenção aqui, e o que eu quero que você pense um pouquinho juntamente comigo, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, quantas vezes, até mesmo você não tem falado para Deus, você não tem levantado suas mãos e tem falado, Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos, ou às vezes você tem orado e tem falado, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, eu vou te obedecer, eu vou te honrar em todas as coisas, mas vem o pecado que te afasta, te separa de Deus, você acaba caindo, talvez essa é a tua situação hoje, você passou aqui nesse canal, você chegou aqui nesse vídeo, estando nessa situação um pouco longe, um pouco frio, um pouco se afastando de Deus, mas é tempo de recomeçar, é tempo de voltar novamente ao centro da vontade de Deus, e por que eu te falei um pouquinho a respeito dessa parte da vida de Pedro? Porque Pedro negou Jesus, Pedro errou, falhou sim, deixando o seu mestre, mas a Bíblia diz que ele chorou amargamente, e esse chorou amargamente, quer dizer que ele se arrependeu, por que eu te falo que ele se arrependeu? Porque depois disso a gente nunca mais vê Pedro fazendo aquilo que ele já tinha feito, que era deixar o seu mestre, que era deixar a Jesus, que era deixar os ensinamentos de Jesus, não, ao contrário, cara, Pedro foi tão usado por Deus depois disso, e o mais interessante de tudo isso, é que depois que Pedro se arrependeu naquele momento, ele não saiu da presença de Deus, cara, ele recomeçou, ele tinha ali praticamente duas opções, ele tinha ali a opção de desistir, porque ele tinha errado, porque ele tinha falhado, essa era a sua opção, uma das suas opções, desistir, deixar de lado, porque ele já tinha falhado, poxa, ele estava se sentindo tão pesado, tão triste por aquilo que ele tinha feito, mas ele se arrependeu, ele voltou de novo a fazer a vontade de Deus, olha só em Atos, para a gente ir finalizando aqui, olha só o que aconteceu, quando Jesus, ele já tinha orientado, já tinha falado para os discípulos, depois que Jesus morresse, e depois que Jesus ressuscitou, Jesus deu as orientações, não deixem Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, e olha só quem que estava lá, diz assim, no Atos capítulo 1, versículo 13, e entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro, e ali ele dá toda a relação, de todos os outros que estavam ali, versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração, e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus discípulos, cara, como que a gente vê aqui, Pedro estava ainda perseverando em oração, ele não abandonou Jesus, na verdade, depois que ele abandonou Jesus, ele se arrependeu, e ele não deixou mais Jesus, ele continuou, é o momento de você continuar, é o momento de recomeçar, nos caminhos de Deus, é o momento de você voltar a fazer, aquilo que você fazia, talvez você estava tão engajado, na obra de Deus, talvez você era o líder, era o braço direito do líder, era o auxiliar ali do líder, fazia algo no ministério, mas você deixou de fazer, porque alguma coisa te magoou, porque você errou, você falhou, e você deixou isso de lado, cara, volta, é momento de recomeçar, é momento de você voltar, é momento de você falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer a tua vontade, é momento de você chorar amargamente, mas para arrependimento, se arrependendo mesmo, e ser uma bênção, assim como Pedro fez, Pedro não, depois que ele deixou, depois que ele negou Jesus, depois que ele errou, ele não deixou Jesus novamente, ele estava lá, naquele momento, aguardando a promessa, que Deus tinha falado, que Jesus tinha falado, e olha só o que aconteceu, finalizando no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia, ou seja, todos foram cheios do Espírito Santo, e naquele momento, as pessoas que estavam ali, começaram a falar, cara, eles estão embriagados, por que eles estão falando assim, mas, eles não, todos ficaram impressionados, e olha só quem que se levantou, foi a primeira pessoa, a se levantar, para explicar, o que estava acontecendo, versículo 14, do capítulo 2, de Atos, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os onze, levantou a voz, e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais, em Jerusalém, seja-vos, seja-vos, isso notório, e escutai, as minhas palavras, e aí Pedro, ele começa a falar, ele começa a fazer o seu discurso, mas o que eu quero que você preste atenção aqui, neste momento, Pedro, negou Jesus, abandonou Jesus, quando Jesus praticamente estava mais precisando, deixou Jesus, mas ele se arrependeu, e depois que ele se arrependeu, ele estava no templo, ele estava buscando pela presença do Espírito Santo, ele estava buscando a promessa, que Jesus tinha deixado para eles, e ele recomeçou, ele tinha a opção de desistir, ou de se arrepender e recomeçar, é a opção que hoje você tem, ou você desiste, ou você continua, ou você desiste, ou você recomeça, e vai para frente, naquilo que Deus tem para a tua vida, recomeça, cara, Deus tem propósitos para a tua vida, Deus tem algo especial para a tua vida, não deixe o diabo colocar, bagunçar a tua cabeça, colocar esses maus pensamentos, esses maus desejos, não, não, volta para a presença do Senhor, recomeça o que você precisar, recomeçar, talvez não é no ministério, talvez é no trabalho, aquela faculdade que você começou, mas que você, pelos problemas, pelas dificuldades, você teve que parar, recomeça, ah, mas Maria Renée, estamos em tempo de pandemia, cara, o que, para Deus, não há nada impossível, Deus, ele pode fazer o impossível acontecer, na tua vida, então, guarda esse recado, no teu coração, cara, até hoje, nós aprendemos muito com Pedro, e eu tenho certeza, que assim como Pedro, ele foi usado por Deus, ele continua sendo usado por Deus, Deus, ele vai te usar, se você tomar essa decisão, na tua vida, e hoje eu quero orar por você, em nome de Jesus, mas antes de orar por você, eu quero que você, dê um curtir, nesse vídeo aqui, no YouTube, para nos ajudar, e se esse recado, essa palavra, falou no teu coração, comenta aí um amém, ou coloca aí um hashtag, eu vou recomeçar, hashtag recomeço, em nome de Jesus, eu posso orar por você, se me permite, orar por você, neste momento, em nome de Jesus, amém, fecha os seus olhos, pai, é no nome do Senhor Jesus, que eu oro, por essa pessoa, que passou aqui, Deus, neste vídeo, eu tenho certeza, pai, que foi o teu Espírito Santo, que conduziu, e assim como o Senhor, trouxe, eu creio, que o Senhor falou ao coração, e eu peço a Deus, que o Senhor, possa dar a direção, para que essa pessoa, possa recomeçar, tornar a fazer, aquilo que ela tinha, deixado de fazer, para a glória do Senhor, e assim como o Senhor, usou o Pedro, usa essa pessoa, para a glória do Senhor, pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa, em nome de Jesus, você está mais do que abençoado, ou abençoada, em nome de Jesus, não deixa, de compartilhar, essa mensagem, com alguém que precisa, que você sabe, que precisa recomeçar, e nós estamos aqui, à disposição, para te servir, o que você precisar, pode deixar nos comentários, ali, pode seguir, as nossas redes sociais, nós estamos também, não somente, no JQV Oficial, mas no Instagram, também, Night for Jesus, também, nós estamos também, se você quer seguir também, as nossas redes sociais, aqui em Goiânia, em Goiás, nós temos o JQV Goiás, procura lá, no nosso Instagram, Facebook, Jovens que Vençam em Goiás, siga as nossas redes sociais, acompanha aí, o trabalho, eu creio que Deus, tem algo, ainda mais especial, para você, em nome de Jesus, eu vou ficando por aqui, como eu disse, meu nome é Maria Renê, o que você precisar, estamos à disposição, aqui, que Deus te abençoe, é uma honra, é um prazer, estar aqui, é uma honra, um prazer, compartilhar essa palavra, aqui com você, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.